O vereador Paulo Araújo, PT, aqui na Câmara Municipal, como representante do povo, tem recebido várias reclamações das pessoas com relação ao atendimento da saúde, para marcar consulta, falta de medicamento. Vereador, como é que o senhor vê na questão da saúde aqui em Cuiabá, na sua visão, o que precisa ser feito para melhorar? Não dá para falarmos tão somente do município de Cuiabá, o sistema público de saúde aqui no estado de Mato Grosso. É importante dizer que várias unidades hospitalares do interior do estado de Mato Grosso foram fechadas, que há um atraso no repasse do passivo por parte do governo de estado aos municípios do estado de Mato Grosso. Aí você pega o município de Cuiabá, que também vem vivendo uma situação financeira delicada, onde o governo de estado deve ao município de Cuiabá 60 milhões de reais, e o município esse que tem uma característica estadual. As nossas unidades hospitalares, o garotinho e a população que está nos assistindo, 70% dessas internações são pacientes do interior do estado de Mato Grosso. O pronto-socorro, que é administrado pelo município de Cuiabá, tem uma característica regional, estadual. 60 e poucos por cento são pacientes do interior do estado de Mato Grosso. Cuiabá não consegue carregar essa carga. Aqui nós estamos passando por um momento muito crítico, do ponto de vista financeiro. Sem dinheiro não se faz gestão da saúde. Como o passivo aumentou não só para o município de Cuiabá, mas para todos os municípios, Cuiabá começou a arcar. Porque Cuiabá foi um dos únicos municípios do estado de Mato Grosso que não fechou a unidade de saúde. Todas as unidades de saúde, mesmo diante do passivo milionário por parte do governo do estado, estão abertas. Pronto-socorro aberto, as UPAs estão abertas, os hospitais que têm contrato com o município de Cuiabá estão todos atendendo. Então é lógico que o município assume um ônus que em tese não é seu e que é gravado por conta desse passivo milionário que o governo do estado deve ao município de Cuiabá. Vereador, o senhor acredita que esses pacientes que vêm do interior, que antes eles vinham diretamente para o pronto-socorro, agora eles estão procurando outras unidades de saúde aqui do município, também além do pronto-socorro? Eles estão vindo em muitas das vezes porque não encontram atendimento no seu município de origem. Nós tivemos aí a crise, fechamento de unidades hospitalares em vários municípios do estado de Mato Grosso. Quando eu falo desse indicador, vou falar bem exatamente. 67% dos pacientes internados em nossas unidades hospitalares aqui em Cuiabá são pacientes do interior. Aqueles que informam que são interior. A gente sabe que o número é infinitamente maior porque as pessoas vêm para Cuiabá e usam o endereço daqui. Agora é lógico, Cuiabá não aguenta sozinho carregar a saúde pública do estado. Então é necessário que o estado reveja essa questão do passivo, principalmente com o município de Cuiabá.